Dez horas e quatro minutos, conforme anunciado, conforme prometido, a Band News continua com as entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. E nesta terça-feira, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, ao vivo, o senador Carlos Viana, candidato do PL. Como vai, candidato? Bom dia pro senhor. Obrigado, Lucas. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Band. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. Bem-vindo, candidato. A gente agradece a sua presença. Candidato, a gente vai ter trinta minutos de entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora, às dez horas e cinco minutos. E uma primeira pergunta comum que a gente está fazendo a todos é o porquê de o senhor querer ser eleito governador de Minas Gerais. Bem, eu fui eleito senador depois de trinta e cinco anos de uma trajetória profissional muito diferente. Eu não vim pra política pra me acomodar, pra ganhar e ficar em Brasília, sentado, como muitos fizeram ao longo da história, apenas vivendo das benesses que não são poucas pra todos nós. Eu vim pra buscar soluções. Eu venho de um clamor pra política, pra que a política melhore a vida das pessoas. Eu agora há pouco estava aqui do alto observando aqui o aglomerado Santa Lúcia. Cada uma daquelas casas ali, as pessoas olham pra política com esperança, mas também com desconfiança. Porque nesses últimos anos a política não tem dado os resultados. Então eu quero ser governador, Lucas, pra que a gente possa melhorar. Minas é um estado que está parado no tempo. Nós ficamos aqui em berço esplêndido, mas as coisas estão acontecendo no Brasil. Goiás avançou, Tocantins avançou, a Bahia fez um metrô em Salvador em doze anos, nós estamos aqui há trinta anos esperando resolver. Então tá na hora de ter um governador que tome decisões. E eu não vim aqui pra criticar ninguém, eu vim aqui falar das minhas ideias. E eu, Murilo, nesses três anos que estou em Brasília, e eu falo com muita tranquilidade, enquanto senador, eu fui o governador de Minas. Porque quem participou das reuniões sobre as estradas a 381, 262, 040, fui eu. Minas Gerais não participou de nada. Quem falou sobre o metrô, quem levou pra lá, colocou a cara a tapa pra arrumar 2,8 bilhões de reais pro metrô, que estão disponíveis desde o ano passado, fui eu. Não foi o governo de Minas. Então, quando eu digo isso, a verdade dói. Aí eles vão à justiça pra tirar um programa do ar, onde eu falei, olha, fui o governador de Minas. E fui mesmo. Eu não quero confundir ninguém, não. Eu sou um senador e com muita alegria, muita responsabilidade. Mas quem participou das decisões que influenciaram pra Minas, fui eu. O governo de Minas não participou de nada. Quando veio o Covid em 2020, as prefeituras do interior pediam socorro porque a Secretaria de Estado de Saúde não conseguia dar resposta. Iam lá pro meu gabinete. Prefeitos, inclusive hoje, que jogam flores no governo, aquela coisa toda, foram prefeitos que eu ajudei a tirar do sufoco, porque as pessoas morriam sem atendimento e a gente ia no ministério. Só em leitos eu consegui aprovar mais de 150 em UTIs. Então eu digo com muita alegria, eu quero ser governador porque eu estou preparado, eu tenho coragem pra enfrentar os desafios. Eu sei o que Minas Gerais precisa, porque aqui, vamos deixar claro uma coisa, cada macro região de Minas precisa de uma solução diferente para os problemas. Nós não podemos mais trabalhar Minas Gerais só olhando nosso umbigo em Belo Horizonte. O Triângulo Mineiro, você vai lá, você ouve as pessoas dizerem assim, nós estamos mineiros, porque eles cansaram de olhar pra cá e não ter solução pro Triângulo. Quando a gente chega no Norte, as pessoas perguntam, o que é que o governo vai fazer pra melhorar a nossa vida? Quando você chega no Jequitinhonha, como eu estava agora, a mesma coisa. Olha, governador, o que é que o senhor quer fazer pra melhorar? O senhor, como senador, já fez, mas vai fazer o que como governador? Então tá na hora da gente pensar esses quatro anos pra Minas voltar a ter atividade. Minas ter proeminência. Nós perdemos tempo demais desses quatro anos. E os números estão aí. Posso uma pergunta a quem nos ouve agora. Qual foi o projeto de desenvolvimento que o governo de Minas apresentou pra qualquer região de Minas Gerais? Porque todo mundo fala assim, ah, o governo é um bom administrador. Me dê uma obra. Não fez uma parede de tijolo. Não fez um quilômetro de asfalto. Pelo contrário, nós temos seis mil quilômetros de estradas destruídas em Minas. Então, tá na hora da gente começar a agir. Senão, nós vamos ficar a vida toda nessa história da política que não tem compromisso. Eu não vou fazer nada. E não faz nada mesmo. E as pessoas ainda acham que tá bom, que tá errado. Tá na hora da gente melhorar. Senador, a minha... Queria fazer a pergunta pro senhor no seguinte, dentro do seguinte raciocínio. O senhor é candidato. Com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Mas a candidatura do senhor ainda não conseguiu fazer essa associação. do seu nome com o do presidente Jair Bolsonaro. Em parte, porque o presidente Jair Bolsonaro adota uma postura também de não... Ele ainda tenta, de certa forma, um apoio. Então, ele quer ficar meio em cima do muro ali, colher o apoio do Zema também, pra ter um bom desempenho aqui no Estado, né? Com o apoio do governador também. Houve uma decepção por parte do senhor, na postura do presidente Jair Bolsonaro, de não entrar de vez, de corpo inteiro na campanha do senhor? Olha, o presidente, ele é presidente de todos os governadores. Ele tem a institucionalidade que ele tem que respeitar. Então, desde o começo, Murilo, foi combinado isso. Quando o presidente me chamou lá, dia 2 de abril, no Palácio do Planalto, e me fez o convite pra ter um palanque pra ele em Minas, isso tudo ficou combinado. O ideal era que a direita em Minas estivesse unida num grande projeto de reeleição do presidente. Isso não aconteceu. O atual governo só voltou a conversar e foi lá buscar apoio do presidente quando o meu nome foi lançado. Porque antes, as conversas estavam todas fechadas. As agendas, inclusive, eram evitadas. O governo não queria encontrar com o presidente. Depois que o meu nome foi lançado, aí veio essa história de que poderia apoiar. Eu tenho sérias dúvidas se, num segundo aguardurno, o presidente teria palanque em Minas. Hoje, Bolsonaro tem defesa em Minas, porque eu defendo o Bolsonaro. E eu não faço isso por uma pessoa, não. Não faço isso por um homem, não. Eu faço isso pelo Brasil. Porque eu sou vice-líder do governo, eu não quero de volta um país de corrupção, um país de imposição de pautas de esquerda, como foi no passado. Não escondo de ninguém que sou cristão evangélico. Nós, evangélicos, somos muito ameaçados durante, principalmente, o governo da ex-presidente Dilma, em que as igrejas praticamente seriam obrigadas a fazer aquilo que é contra o que nós temos, como princípios cristãos. Então, eu não quero isso. Eu quero um país onde todos se respeitem. O senhor consegue simplificar isso, senador? Porque eu não consigo ver isso no governo da ex-presidente. Existe. Existiram vários projetos de lei que poderiam condenar a cadeia, por exemplo, pastores e padres que não celebrassem casamentos também para as pessoas do mesmo sexo. As pessoas podem ir no cartório, Lucas, casar no cartório é o direito civil delas. Agora, dentro das igrejas, ninguém tem que impor pauta para nós, não? Mas algum projeto que veio de origem do executivo na época, da ex-presidente? Vários deles aprovados, na época, pelo governo da Dilma, e que foram uma ameaça grave. Nós temos que ter uma sociedade onde as minorias sejam respeitadas e eu respeito, mas onde também a crença das pessoas seja respeitada. Nós não podemos impor pauta. Foi isso que levantou, inclusive, os cristãos à política. Que ou a gente se manifestava, ou nós íamos ser obrigados a fazer aquilo que, para nós, ia dar cadeia. Hoje, a política tem que ser uma política de equilíbrio. Essa é a grande força do Bolsonaro entre os cristãos. Por quê? Ele não é um cristão evangélico, mas ele é um homem que respeita o nosso posicionamento. Mas o senhor vê equilíbrio no presidente Bolsonaro? O senhor vê equilíbrio no presidente Bolsonaro? Ele, como pessoa, tem muitos defeitos, como eu tenho também. Ele, como pessoa, já falou muita coisa que se arrependeu, como eu também já falei. Ele, como pessoa, tem um comportamento difícil, um ex-militar, como eu também tenho, Lucas. Você conviveu comigo muitos anos. Você sabe que, de vez em quando, eu dou uma estourada. Depois, eu falo, gente, por que eu falei isso? Agora, ele representa um país. E um país é uma corresponsabilidade. Eu, como senador por Minas Gerais, não poderia nunca ficar quieto diante da possibilidade de voltar ao governo um grupo político que destruiu o país. Olha, quando a Dilma caiu, a Petrobras devia um trilhão de reais. Mas, gerente da Petrobras era pego com 300 milhões de dólares no exterior. Olha, quando caiu, os servidores do Correios, da Caixa, do Banco do Brasil, todos eles, hoje, tem que pagar muito mais pelos planos de pensão que foram usados politicamente. Eu não quero isso de volta. Senador, só para abrir aqui para a Luciana, ainda nesse campo aí que o senhor falou de todos sermos difíceis em algum grau, mas, por exemplo, no último 7 de setembro, o presidente Bolsonaro, enquanto presidente da República, numa data do bicentenário, soltou aquela sequência de palavras ridículas, acho que isso é unânime, do imbrochável, imbrochável. O que o senhor viu ali, enquanto presidente da República, soltando aquilo lá em cima de um carro de som? Existe um mundo muito diferente do nosso, um mundo das pessoas comuns. Mas ele é presidente da República, senador. Mas ele fala o que ele pensa. É muito melhor a gente lidar com um homem que fala o que pensa do que um que fala o que a gente quer ouvir e faz totalmente o contrário. Mas uma coisa é falar, se fosse dentro de um churrasco lá na Granja do Torto, outra coisa é em cima de um carro de som, senador. Mas ele é o presidente da República. Exatamente. Agora, eu falo o seguinte, ele quando fala assim, eu sou imbrochável, eu sinceramente não acredito, porque não há ninguém nesse mundo imbrochável, todo mundo um dia tem uma dificuldade qualquer. Agora, isso muda o que nas decisões? O país vai crescer 3,5% ao ano na economia. É mais importante do que a divulgação? A gasolina voltou a cair de preço em Belo Horizonte, está a 4,77%. É mais importante? O Brasil hoje, ao contrário do mundo, está numa ascendente. O desemprego no país, no final de 2023, nós vamos voltar ao pleno emprego. É mais importante do que o emprego. Então, por que as manchetes, elas chamam isso ao contrário das notícias que realmente importam para nós? Senador Carlos Viana, candidato ao governo do Estado de Minas Gerais pelo PL. Falando de saúde agora, senador, candidato. Tivemos aí a questão da Covid-19, tivemos a questão também econômica, muitas pessoas perderam a sua renda, muitas tiveram que abrir mão, inclusive, do seu plano de saúde. O senhor fala do SAMU, nessa questão de ampliação. Mas, na prática, de que forma se dará? Uma vez que o SAMU vem sendo bastante criticado, inclusive, está sucateado. Então, como abraçar um número maior de pessoas, sobretudo essas que tiveram que abrir mão do seu plano de saúde, em decorrência de apertos financeiros? Como trabalhar isso? Luciana, o SAMU ruim, o ruim sem ele é muito pior. O que a gente precisa é dar ao SAMU a importância necessária. E nós temos regiões em Minas onde o SAMU não funciona ainda. E são as regiões onde as distâncias são maiores. Por isso é que eu falo, Murilo, Lucas e Luciana, nós não podemos pensar Minas Gerais de forma igual nas soluções iguais. Cada região precisa de uma solução. Vou dar um exemplo. Nós construímos lá em Minas Novas, isso é dinheiro do orçamento que eu coloquei, um centro de hemodiálise novinho que já está inaugurado, faltando apenas as licenças. As pessoas que iam fazer hemodiálise andavam 250 quilômetros de carro até Diamantina e voltavam mais 250. Então, essa é uma Minas esquecida. Porque a gente precisa começar a pensar, Lucas, que quem vai tomar as decisões por Minas Gerais sou eu, se for governador. Então, assim, sou eu é quem vou estar aqui respondendo. Não é um ex-presidente, um ex-presidiário, não é um atual presidente. Quem vai responder sou eu. Então, quando você vai, por exemplo, a Formoso, o último município nosso no Noroeste, que é uma fronteira agrícola excepcional, não tem uma delegacia de polícia. Os policiais têm que deslocar, às vezes, 200 quilômetros, 250, para entregar uma ocorrência. A gente precisa pensar uma solução diferente. Quando a gente olha o Estado, são 11 hospitais regionais que estão parados. O atual governo queria consertar com o dinheiro da Vale e entregar para a iniciativa privada. Olha, é muito fácil. Esse é o problema que está acontecendo em Minas. É um grupo de milionários que chegou ao poder num partido político e que está vendendo patrimônio público a preço de nada. E está mantendo benefícios fiscais absurdos. Não pagam imposto em boa parte. A gente tem que corrigir isso. Eu sou muito a favor de quem gera renda, quem gera emprego, mas a gente tem que corrigir. Todos nós temos que dar contribuição. Então, nesse caso da saúde, primeiro passo, nós precisamos resolver o problema dos hospitais regionais. E isso pode ser feito dentro do SUS, que é um patrimônio nosso. A União financia, o Estado administra e as prefeituras executam. É assim que é o SUS. Hoje, um hospital regional em Valadares, por exemplo, que eu cito, você tem a prefeitura gastando 15 milhões no pronto-socorro, tem as prefeituras do entorno colocando os pacientes em ambulância e mandando para Belo Horizonte ou para Ipatinga, e você tem uma Universidade Federal de Juiz de Fora que precisa de um hospital escola. Por que a gente não pode juntar o financiamento dos três e fazer um hospital regional conveniado para poder atender toda uma região e ainda formar novos médicos? Isso não passa, porque o dinheiro para a saúde não é pouco, não. O Brasil investe muito dinheiro em saúde. O problema é como a gente usa esse recurso. É assim, parece que o governo federal tem que gastar para lá, a prefeitura gastar para cá e o Estado... Não. Está na hora da gente replanejar as regiões de saúde de Minas Gerais. E eu conheço uma por uma. E não conheço só de falar, não. Eu conheço é de visitar, de sujar a minha botina na poeira, de ir lá entender o que está acontecendo. O sofrimento de uma mulher no Alto Paranaíba, uma cidade como Patos de Minas, que é uma cidade rica, onde uma mulher tem câncer de mama, consegue atendimento seis meses depois, numa cidade a 900 quilômetros de onde ela mora. O que é isso? É falta de organização. Então, primeiro, levar o SAMU para todas as regiões do Estado, dentro desse replanejamento. Segundo, nós trabalharmos em conjunto o recurso que vem para a saúde, que não é pouco. Terceiro, criar metas. A gente precisa ter metas de atendimento. E essa questão dos planos de saúde particulares, eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade, o país vai crescer 3,5% daqui para a frente. Ninguém vai nos tirar isso. E isso vai trazer de volta um poder de compra muito grande. 2023, finalzinho dele para 2024, o Brasil terá pleno emprego novamente. Só se vier uma outra tragédia igual ao Covid. Inclusive, nós somos modelo no mundo em enfrentamento. O Brasil virou modelo. Só no Covid, nós investimos 750 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. 600 mil mortos, candidato. Mas se não fosse dessa forma... 350 mil mortos. Mas poderia ser um milhão. Modelo, que modelo, cara. Se a gente não trabalhasse da forma correta? Poderia ser um milhão. Quem é que poderia prever? Ninguém tinha conhecimento. A própria medicina ficou dividida, Murilo. Os médicos até hoje não têm um diagnóstico claro sobre o problema do Covid. Era um momento em que o mundo não sabia o que fazer. Cada um. Nós tomamos as medidas. O governo da parte dele fez a parte. 750 bilhões nós investimos para poder atender. Hoje, em Minas, não tem uma prefeitura que não tenha o salário dos servidores em dia. Não era assim há dois anos. Por quê? Dinheiro que o governo repassou. Se hoje o Estado de Minas Gerais tem o salário dos servidores em dia, não foi porque se administrou bem o Estado, não. Foi porque só o governo federal passou 5 bilhões para Minas em 2020 e repassou mais em outros recursos e não cobrou um real da dívida de Minas, politicamente. Essa foi a queixa, inclusive, do presidente. O presidente ajudou muito Minas Gerais a manter o caixa em dia. E na hora que mais precisou, o governo do Estado deu as costas para Minas. Se não é a minha candidatura, hoje nós não teríamos quem defendesse o governo. E eu volto a dizer, eu não defendo um homem, não. Para mim, é passageiro. Eu defendo um programa de governo que está muito bem sucedido e que precisa continuar. Candidato, o senhor tem falado muito de valores aí, falou de valores cristãos, evangelhos, questão de impedir a volta da corrupção e tudo mais. Eu pergunto ao senhor, o senhor não tem nenhum tipo de constrangimento de um doador oficial de sua campanha, dou 100 mil reais para sua campanha. O senhor já até respondeu a essa questão, mas eu queria retornar a ela. Celso Mânica, ter sido condenado por trabalho escravo e também, né, esse irmão da família aí, responsável pela chacina de Unaí. O senhor não tem nenhum tipo de constrangimento em receber essa doação desse... Essa é uma ótima pergunta, Murilo. Porque eu não tenho constrangimento em responder sobre absolutamente nada. Primeiro lugar, o processo em que ele foi condenado não transitou em julgado, ou seja, está sendo discutido. O problema é que numa família de 10 não sei quantos irmãos, porque eu não tenho relacionamento pessoal com eles, eu o conheço como representante do agronegócio, eles, um irmão mais velho, comete um crime e toda a família é condenada. O que nós vamos fazer? Eles vão ter que mudar o sobrenome? Então, a partir de agora, os filhos e netos dessa família não vão poder usar, mesmo sendo pessoas muito corretas, a imprensa continua condenando, apesar do que a justiça já fez, de condenar o mandante? A família toda está condenada? É isso? Esquecendo o caso da chacina, então, só o caso do processo do trabalho escravo. O que aconteceu foi que depois da chacina, todos os irmãos foram investigados. E eu não vou dizer que houve uma perseguição, porque precisaria ter provas para isso, mas a condenação veio no rastro disso, mas ainda está na justiça sendo questionado. Se você for ao Nair visitar como eu visito, você vai ter orgulho do agronegócio. Eu fui um dos que mais cobrei o julgamento para a condenação de quem matou os fiscais, porque ele não pode, o Estado não pode... Agora, eu não posso virar para um irmão que teve o outro que cometeu um erro e virar para ele e falar assim, olha, eu me envergonho de o senhor, porque ele não fez nada. O que ele fez? E essa condenação pode cair na justiça. O problema é que o processo se arrasta anos e anos e vem... Falo para você, a família toda é condenada por conta do erro de um. Infelizmente, eu não tenho constrangimento nenhum em ter recebido esse recurso, até porque eu gostaria de receber muito mais para diminuir o custo público. Nós estávamos conversando há pouco, uma campanha de governador é um negócio absurdo. Você tem 853 municípios, onde 30% deles não tem internet aberta para as pessoas, onde é um mineiro que você tem que ir lá com papel, conversar com ele. Isso tudo torna as campanhas muito caras. E aqui entra, inclusive, num outro assunto que a sociedade brasileira precisa discutir, esse financiamento público. O pessoal fala muito, não uso fundão. O partido que está no governo gosta de dizer que não uso fundão. Não é verdade, o uso de fundo partidário. E os financiadores das campanhas são pessoas que compram um carro com 40% de desconto e revendem dois anos depois pelo preço de mercado. 70% do lucro deles é venda de veículo em cima de não pagamento de imposto. Então, alguém vai pagar essa conta. A população paga. Só que hoje, Luciana, se não for um fundo público, como esse, vai ser um fundo privado. Aí os questionamentos vão continuar. Aí volta aquilo tudo. Volta isso tudo. O que vai ser? Lobby. Lobby de armas no Brasil. Eu não sou contra. Eu não tenho nenhuma dificuldade em conviver com quem gosta de uma arma. Porque a vida inteira eu tive, meu pai teve, meus avós. Gente, arma não faz nada sozinha. Agora, é um lobby forte no Brasil. E quer financiar campanhas. Cassinos. Eu já recebi visitas de Hong Kong, Las Vegas, Portugal, Singapura. Todo mundo querendo abrir cassino no Brasil. E abertamente, eles colocam na mesa assim, os parlamentares que estiverem conosco, nós vamos financiar as campanhas. Abertamente. Eles falam aqui, ó. Então, todo mundo que vem aqui defender jogo, você pode saber que já recebeu essa proposta de financiamento. Então, me conta uma coisa. Se você é um parlamentar que vai pra lá financiado por um lobby de arma, qual vai ser seu posicionamento? Se você vai pra lá financiado por cassino, qual vai ser seu posicionamento? Essa é uma resposta que a sociedade brasileira tem que dar matura. As pessoas têm que pensar se não for um fundo público, vai ser um fundo privado. Quem financia? Candidato, no plano de governo do senhor, ele tem 34 páginas e a palavra mulher não é citada nenhuma vez. Eu queria saber se foi um ato falho e aproveitar pra perguntar nessa questão da violência contra a mulher. A gente tem percebido um recrudescimento, talvez até essa questão de falta de delegacias que o senhor comentou no interior do Estado. Até ajude a explicar isso. Queria ouvi-lo sobre isso. Bem, primeiro, a questão de inserção da mulher no mercado de trabalho é uma página virada. Hoje, nas escolas públicas, 57% são mulheres. Nos concursos públicos, a maioria são mulheres. no trabalho já se alcançou e o Brasil tem leis muito duras contra a diferença salarial. Nós já avançamos como sociedade nessa igualdade. Eu entendo que o que eles chamam de arcabouço legal está muito bem montado. O plano de governo não faz acepção. A questão é soluções pra todo mundo. Então, não vi necessidade nenhuma de fazermos separação uma vez que o que é lei já foi feito. Com relação à violência contra as mulheres, a violência no geral no Brasil está caindo. Quanto patrimônio, os homicídios estão caindo. Minas, inclusive, 10, 12 anos, Minas foi uma das primeiras no Brasil a reorganizar o sistema de segurança pública, que é modelo. Nós temos uma polícia penal que precisa ser ampliada e prestigiada. Nós temos uma polícia civil que precisa de mais tecnologia e mais gente. Nós precisamos de uma polícia militar que tenha um grande programa de alcance em Minas, porque tem muitas regiões onde a polícia é vulnerável, inclusive, porque é pouco policial pra áreas muito grandes. E nós precisamos de uma guarda municipal que seja reorganizada nas cidades menores, pra gente ter um processo de segurança em crescimento. Agora, quando a gente olha especificamente a questão do feminicídio, quando a gente fala em violência, a gente tem que definir o que a gente está falando pra gente ter soluções pra aquele problema. O feminicídio só tem uma saída, na minha opinião, porque a lei já é dura. A questão é prevenção. A Polícia Militar de Minas tem um programa padrão, modelo, de prevenção à violência doméstica que está sucateado. Foi esquecido. Como é que funciona? Policial mulher, recebeu-se uma queixa, um pedido de socorro. Aquela guarnição vai até lá com a mulher e faz uma avaliação. Se a mulher estiver sob risco, ela é retirada e levada pra proteção. Se foi apenas um princípio, que uma briga, o agressor, ele aí pode ser, inclusive, encaminhado pra programas onde ele vai saber que as consequências são graves pra quem agride. A gente não vai atacar logo de imediato, mas a prevenção é fundamental. Então, eu vou reorganizar o sistema de prevenção doméstica. E a questão das delegacias de mulheres nos plantões, nós vamos ampliar, porque hoje, em boa parte do Estado, a mulher, quando chega no final de semana, que é onde ocorre mais problema, ela não tem o apoio feminino pra poder ter, pelo menos, o suporte necessário. Senador Finanças, regime de recuperação fiscal, dívida do Estado, 160 bilhões. Como é que o senhor valia a gestão do atual governador no que diz respeito a finanças? E o que o senhor faria de diferente? Eu vou citar números. Pois não. Eu não estou aqui pra criticar. Eu quero falar das minhas ideias. Minas deve 12% a mais do que Pimentel deixou. Nossa dívida é maior, 12%. Nós devemos, a grosso modo, 120 bilhões ao Tesouro, 40 bilhões a bancos internacionais. O Tesouro é o avalista desses investimentos. O governo federal não cobrou de Minas um real, o que poderia ter cobrado. As liminares valem pra parte da dívida. A dos bancos não vale. Então, o governo poderia ter bloqueado o dinheiro de Minas, mas não fez isso, em apoio político ao atual governo que deu as costas pro presidente. Então, o regime de recuperação fiscal é um remédio que mata o paciente. O Rio de Janeiro entrou e o Estado não avançou. Pelo contrário, o Rio de Janeiro ficou pior do que estava antes. Por quê? O Estado precisa, primeiramente, reorganizar o serviço público com qualificação. Quando você não valoriza uma jovem, por exemplo, que se forma na Fundação João Pinheiro, ela vai embora. Ela não fica no Estado. e você contratar, fazer concurso, treinar, depois, isso custa muito pra nós. Um delegado, uma delegada de polícia que entra no Estado, que é um cérebro, são concursos muito difíceis, chega no Estado, não tem o apoio na carreira, não tem sala, abandona o Estado. E nós vamos perdendo mão de obra. O judiciário está vivendo isso. Os juízes entram, são jovens talentosos, treinados, dois anos de muito treinamento. Quando eles começam na carreira, aparece um outro concurso cujas vantagens são maiores, os juízes vão embora. E isso tudo vai nos atrasando. O regime nos impõe isso. Você não pode fazer concurso para novos professores mais qualificados, não pode incentivá-los a se qualificar mais por promoção de trabalho, não permite promoção entre os policiais, engessa o Estado. E eu não estou falando em inchar o Estado, como o PT inchou. Eu estou falando num Estado necessário, em que você pode... Qual é o programa de governo, Luciano, que a gente pode falar em Minas, se a gente não falar em escola pública, que ensine? Porque hoje, o jovem que sai da escola pública em Minas, ele não sabe ler direito, não sabe escrever, não faz conta. A única coisa que nos anos de Covid eles receberam foi uma apostila. Nós não sabemos a evasão escolar, nós não sabemos o nível de aprendizado, todos os nossos dados estão comprometidos. Aí eu entro num regime de recuperação fiscal que me impede de melhorar e qualificar os professores. Como é que nós vamos melhorar a escola? A mesma coisa são as estradas. Tem que concessionar, tem que vender. Ora, vamos vender, mas vamos vender direito, não vamos fazer igual ao aeroporto da Pampulha, que foi dado, uma concessão dada, um dos melhores aeroportos do Brasil. Doze anos, 12 milhões em 20 anos e quem fez isso virou diretora na Bolsa de Valores. Não foi o interesse público que ficou em primeiro lugar. Vai vender a CEMIG. Tá bom. Sabe o que que faz? Esvazia a CEMIG e joga o preço dela ali embaixo para o grupo de milionários comprar a CEMIG. Tá errado. Agora, o eleitor parece que não está conseguindo perceber isso, né, senador? Porque, assim, a gente vê as pesquisas de intenção de voto, o governador Romeu Zema hoje poderia ganhar com facilidade no primeiro turno. possível, se nós não chamarmos a atenção... O que que está acontecendo, então? Porque a gente está falando de patrimônio, mas parece que o Mineiro, então, está comprando o discurso do governador. Por que disso? Dois anos de uma pandemia em que nós paramos tudo. Então, não houve oposição. Estradas destruídas que só agora as pessoas começam a perceber o quanto estão... Estão circulando. São seis mil quilômetros de estradas em Minas só de buraco nessa história. Então, não houve tempo ainda. E eu digo o seguinte, eu comecei tarde, pelo que o próprio Murilo colocou. A decisão da minha candidatura veio muito tardiamente. Então, eu tive que gastar muito tempo organizando campanha, definindo tudo para eu poder começar a trabalhar. Se essa candidatura tivesse sido lançada lá atrás, há seis meses, cinco meses, começasse a ser ventilada, eu já teria tido muito mais tempo de mostrar para as pessoas que nós estamos parados no tempo. Que eu colho manga na minha casa, se eu colher, mas isso não é isso que importa. Isso é uma forma de você despistar o principal eu não trabalhei direito, não fiz nada, mas olha aqui, estou colhendo uma manga. Ah, eu estou lavando uma vasilha aqui na minha casa. Conversa. Não moro no palácio. Tá bom. O palácio tem lá 60 policiais tomando conta e mais 60 na casa que ele não mora no palácio. A despesa é muito maior. Isso tudo, sabe, é o tipo da coisa assim que... E nós não vamos para o debate. As mães e os pais que estão me ouvindo agora, qual é a melhoria que teve na escola para os filhos e as filhas? Nenhuma. Os filhos continuam saindo da escola condenados a subemprego. Está na hora da gente melhorar. A questão do metrô. Uma hora e meia em ônibus lotado com o metrô aqui ligando nada a lugar nenhum. Isso é função do governador. Então, eu espero nessa campanha ir para o segundo turno chamando a atenção sobre o que importa. Que é o seguinte, quem vai governar sou eu. Não é Jair Bolsonaro, não é um ex-presidiário, ex-presidente. Não são eles. Sou eu que vou governar. Eu é que tenho que dar conta do Estado. Agora, eu vou colher manga porque eu adoro manga. Mas eu quero que o ônibus melhore o transporte público. Ah, eu vou lavar vasilha porque eu acho justo ajudar em casa. Lavo vasilha. Você lava vasilha também como a governada? Eu gosto de cozinhar. Hoje até nem tanto. Mas sempre gostei de cozinhar e eu gosto de deixar. Eu cozinho e quando eu termino de cozinhar a cozinha está limpa. Eu não deixo prato sujo. Nem panela suja. Minha mulher está lá. Agora, eu quero resolver o problema da saúde. Nós não podemos fazer com que as pessoas continuem sendo obrigadas a deslocar 400, 500 quilômetros para um tratamento de saúde. É função do governador. Candidato, a gente tem um minutinho para a mensagem final do senhor, consideração final. A minha volta a dizer, eu vim para a política para trazer soluções. Eu não vim para a política para me acomodar. se Deus permitir que provérbios 3,16 está aqui. Do coração do homem vem o desejo, mas é da boca de Deus que vem a resposta. Se eu for governador, vocês tenham certeza, eu estou preparado, eu tenho coragem e eu tenho ousadia. Nós, Minas Gerais, precisa ousar um pouco mais para a gente, pelo menos, recuperar o atraso que nós tivemos nesses 30, 40 anos em que outros estados avançaram e nós ficamos aqui só com problemas. Está na hora da gente começar a pensar em soluções. São 10h35, a gente recebeu aqui o senador Carlos Viana, candidato do PL ao Governo do Estado. Amanhã, a nossa convidada será Lorene Figueiredo do PSOL e na quinta-feira, Alexandre Cali, o candidato do PSD. Intervalo e na sequência tem Mulheres Elétricas.